A coccidiose aviária A coccidiose aviária é uma das doenças que mais afeta os nossos aviários e é considerada uma das doenças mais graves e contagiosas na avicultura em geral. É uma enfermidade causada por um protozoário do género eiméria, que basicamente instala-se nas células intestinais das nossas aves. Existem várias tirpes de eiméria em aves, das quais as mais comuns são as Os principais sintomas são diarreias e enterito, o que acaba por provocar uma diminuição da absorção dos nutrientes e posterior desidratação das nossas aves. Devido a essa diminuição de absorção dos nutrientes, é normal as aves apresentarem aquilha saliente, sintoma de que a ave já consumiu as suas reservas de gordura. As aves alimentam-se compulsivamente por não se nutrirem corretamente, estando sempre com fome. Pode ainda provocar penas arrepiadas, anemia, despigmentação da pele e prostação, apatia e sonolência. A infecção dá-se por via da ingestão dos ócitos e esporulados, os quais estão presentes no ambiente, nos alimentos, na água e nas fezes eliminadas por aves infetadas. Pode ser transmitida por animais silvestres ou por aves infetadas no próprio aviário ou vinda de outro aviário. É extremamente importante, sempre que se adquire uma ave vinda de outro aviário, efetuar uma quarentena antes de juntar ao plantel, para que a mesma, se tiver uma patologia, não a passe às nossas aves. Poderão ver, clicando no link acima, como fazer uma quarentena correta nas nossas aves. É ainda bastante importante isolar a ave, afastando-a mesmo do aviário, mantendo-a num local isolado, uma vez que os coxídeos circulam no ar e poderão infetar o restante plantel. Chegados à moela das aves, os ócitos se rompem, libertando os porócitos, que posteriormente libertam os porózoitos e dando dessa forma início à fase assexuada do parasita. A infeção provocada por este parasita provoca uma modificação estrutural das velocidades intestinais, encurtando as mesmas, resultando desse processo uma diminuição da capacidade de absorção dos nutrientes absorvidos. Pode levar ainda à destruição de algumas células epiteliais do intestino, impedindo a renovação das mesmas. Deixa os intestinos das aves de tal forma afetados que ficam propensos a outras doenças. É ainda normal observar sangue nas fezes pelidas pelas aves. Quando o sangue não é visível nas fezes, existe um pequeno truque que permite ao Criador saber se existe efetivamente sangue nas mesmas. Deita-se um pouco de água oxigenada por cima de fezes frescas da ave doente e aguarda-se um pouco. Se criar efervescência, ou espuma, é sinal que existe sangue nas fezes. Se não criar efervescência, ou espuma, é sinal que não existe sangue nas fezes. No entanto, o facto de existir sangue nas fezes não é sinónimo de que a ave padece de coccidiose, pois existem outras doenças que também provocam que as aves apresentem sangue nas fezes. Para ter um diagnóstico efetivo de que as aves padecem de coccidiose, terá de ser realizado um exame laboratorial, através de microscopia, efetuando um exame coprológico às fezes das aves. Para o efeito, terá de ser realizada uma colheita de fezes das aves infetadas e levadas a uma clínica veterinária para análise. Poderão ver como, clicando no link acima, como poderão efetuar uma colheita de fezes nas aves para enviarem para análise num laboratório. Outra opção é sacrificar uma das aves para ser realizada uma necrópsia. Existe, por fim, outra técnica que consiste no exame direto do conteúdo intestinal através de uma raspagem de mucosa e observação ao microscópio para detectar os óxidos. Normalmente, é gerada uma imunidade natural nas aves após infecções por coccidiose. Por essa razão, a coccidiose é geralmente uma doença que afeta mais as aves jovens. No entanto, a imunidade alcançada é específica apenas para cada uma das espécies de hemeria, não havendo proteção cruzada entre as restantes espécies. As micotoxinas, por vezes presentes nas rações para as nossas aves, mesmo em níveis permitidos, agravam a incidência e a gravidade da coccidiose nas mesmas, facilitando a colonização de hemeria no intestino, provocando um abrir de portas a outras patologias. Para controle, prevenção e tratamento desta doença, é crucial manter os aviários limpos e desinfetados com o máximo de rigor possível e não ter uma densidade populacional muito grande relativamente ao tamanho do aviário. Muito importante também na altura das criações é manter os ninhos limpos, pois muitas vezes o ambiente úmido existente no ninho é propício ao desenvolvimento dos protozoários causadores desta doença. Existem ainda vários antimicrobianos ou antiprotozoários utilizados para tratar e prevenir a coccidiose, entre os quais destaco os coccidicidas, os coccidioestáticos, vacinas vivas, probióticos, sulfamidas e o toltra-surila 5%, existente no famoso Bicox. É ainda de extrema importância o criador não efetuar um diagnóstico apenas pela sua experiência e automedicar as suas aves com qualquer um deste tipo de produtos referidos, sem saber efetivamente do que as aves padecem, pois poderá estar a abrir portas para a criação de megabactérias resistentes a qualquer um desse tipo de produtos e mais mortais que a coccidiose. É por isso fulcral efetuar uma recolha de fezes e mandar analisar numa clínica veterinária a qual posteriormente e se detectar efetivamente a existência de coccidiose nas aves irá prescrever uma possologia correta para combater essa maleita. e aí o